Bombeiros foram chamados para conter um incêndio que consumiu completamente um veículo estacionado na rua João Maria de Oliveira, no Jardim Santos Dumont, na noite desta quarta-feira. A nossa equipe conversou com o sargento André do Corpo de Bombeiros e ele nos dá mais detalhes como que foi o combate a esse incêndio. Chegamos lá, era um veículo já abandonado, já estava sem motor, segundo o morador da residência onde estava o veículo, falou que o veículo já estava um tempo parado e provavelmente alguém passou lá no local e acabou goteando fogo. Quando as equipes chegaram, a labareda lá estava bastante alta? Sim, o veículo já estava todo tomado, aí só fizemos o resfriamento e terminamos de fazer a verificação ao redor ali. A princípio seria um incêndio criminoso, sargento? Olha, segundo o morador lá, falou que provavelmente alguém passou ali no local e acabou atendo fogo no veículo. O trabalho ali foi rápido? Foi rapidinho, um serviço mais tranquilo, mas sem riscos.